Fala aí, Caleb Moreno, boa tarde pra você, boa terça-feira pra você que tá aí do outro lado ligado com a gente aqui no Balanço Geral. Vamos nessa, gente. A gente começa falando do Marinheiro, porque depois da campanha ruim que coloca o Marcílio Dias já não dependendo só de si pra escapar do rebaixamento, a diretoria confirmou ontem as demissões, as saídas do técnico Rogério Correia e do diretor executivo de futebol, o Diego Coppi. Os dois, claro, não resistiram ao momento ruim no finalzinho já do campeonato estadual. Os dois, claro, estão na história do clube, conseguiram o título da Copa Santa Catarina no ano passado e também a vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Particularmente, eu acho que o Rogério, principalmente, tem responsabilidade sim, mas mais compartilhada, né? Já que o grupo provou sua limitação e que várias contratações não deram certo, ficou provado nessa campanha, né? Coisas do futebol, boa sorte ao Rogério, boa sorte ao Diego e principalmente ao Marinheiro que ficou, né, gente? Com essa herança, com essa situação bem complicada no campeonato catarinense. Dirigente de futebol tem que ter cuidado, né? Quando projetar alguma coisa. Se liga na bronca que o agora ex-diretor executivo de futebol, o Diego Coppi, chamou em janeiro, quando a gente já imaginava que o estadual seria bem difícil pro Marinheiro. Veja. Eu não quero sair daqui. Eu nunca fui demitido de um clube. Eu fui demitido uma vez só na minha carreira. Eu nunca fui demitido. Eu nunca pedi pra sair. Eu sempre, que acabam meus vínculos, eu recebo uma proposta superior, assim. Ou um projeto. Eu sou muito ligado a projetos. Eu não sou ligado a momentos. Isso eu sei que a torcida pouco tá se ligando. A torcida quer saber se a gente vai cair ou não. E outra coisa que eu posso garantir pra vocês, a gente não vai cair. Isso eu garanto pra vocês. E se cair, a culpa é minha. Pode pôr a culpa toda em mim. Porque, como já falo, eu que montei o elenco e eu tenho convicção no time que a gente montou. O Coppi pós-quinta-feira, não sei também. Eu vou jogo a jogo. Mas eu tenho contrato a ser seguido. Quero ficar até o final. Vou ficar até o final, a não ser que a diretoria decida por encerrar o contrato. E a gente faz os acertos que tem que ser feitos. É óbvio, né, gente, que a culpa de um eventual rebaixamento não será toda do Diego. Tem diretoria, tem comissão técnica e principalmente jogadores. Vocês que estão aí no estádio, doutor Ecilio Luz, vendo nesse horário e que estão envolvidos nisso, com essas atuações dentro de campo. Porque nem o Diego, nem o Rogério, muito menos a torcida entra em campo. Agora vamos combinar que tem que servir de lição, às vezes, que a confiança é demais e ela se torna exagerada. Futebol são 11 contra 11. Não precisa, digamos assim, colocar isso pra fora. Mantenha a confiança pra si e compartilha ela no momento oportuno. Tá aí, ficou gravado, tá na internet, tá circulando nas redes sociais. Esse vídeo aí do Diego Coppi em um momento, em uma entrevista coletiva no Gigantão. Já o Camburu dá uma rápida pausa na luta contra o rebaixamento pra focar na Copa do Brasil. Amanhã, 7 horas da noite, tem Camburu e Bahia no estádio do Bairro das Nações, em Balneário Camburu. O atacante Calisson, aquele dos gols bonitos, projeta esse duelo. Fala aí, Calisson. A rapaziada tá trabalhando forte, né? Estamos todos focados, né? Pra esse grande jogo aí, na quarta-feira, né? Estamos bem focados pra que a gente possa chegar na quarta-feira fazer um grande jogo. Sabemos da dificuldade da partida, né? Bahia tem uma grande equipe, né? Equipe de Série A aí, mas a gente também tem uma boa equipe. E se Deus quiser ir, a gente vai fazer um bom jogo aí e buscar essa classificação aí para o clube aí, que vai ser muito importante para todos nós. Já no Brusque tem boa notícia. Para o Caixa do Clube, a CBF confirmou que pagará 800 mil reais para cada clube que disputará a Série C do Brasileirão esse ano. Notícia, é claro, que foi bem recebida. Coisa boa, né? Quando uma grana aí não consta no planejamento e cai no Caixa, né? Para essa temporada do Brusque. Também há premiação prevista de 240 mil reais a cada um dos oito clubes que conseguirem a classificação à segunda fase da terceira divisão em 2023. Tá aí o Brusque também na disputa do campeonato catarinense. Agora tem o Paulistão. O repórter Roberto Tometa chegando com as definições do maior estadual do Brasil que você só vê aqui na NDTV Record. Beleza.